E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês aqui as novas camisas do Porto e do Benfica Os dois clubes lançaram uns videozinhos nos canais e eu quero ver junto com vocês Antes que alguém comente alguma coisa, ah cadê o Sporting? O Sporting ainda não lançou, pelo menos eu não vi nenhuma notícia sobre nova camisola aí do Sporting Então calma galera, não é porque eu não quero trazer, porque não lançou Mas antes que eu ia lembrar vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo do OneFootball Você aí que curte futebol, você tem que baixar esse aplicativo agora Nele você vai receber todas as notificações do seu time favorito, do seu campeonato, da sua seleção Tudo no seu celular, é de graça, primeiro link na descrição, pega iOS e Android, então baixa aí Outra coisa também, meu Instagram na descrição é ThiagoLanautix Segue lá que é muito importante, eu vou até deixar um tempinho aqui pra vocês seguirem no Instagram Já seguiu? Bom galera, como eu falei, o Sporting ainda não lançou nada, então por esse motivo que eu tô só fazendo do Porto e do Benfica Então bora reagir, o primeiro videozinho que a gente vai ver aqui é do Porto Os dois vídeos são dos canais oficiais dos clubes, então Porto e Benfica, deixa meu vídeo no ar Seguinte, hoje o Porto já lançou outra camisa, que é a camisa alternativa, né? A terceira Que eu achei linda, eu vou mostrar aqui pra vocês depois Não tem como fazer um primeiro contato, porque eu sigo eles no Instagram, então eu acabei vendo a camisa Mas eu quero ver junto com vocês melhor ela, porque eu achei muito linda a terceira camisa do Porto Mas vamos ver o videozinho aqui deles antes, deixa eu me ajeitar aqui na tela Depois a gente vê a do Benfica também, beleza? E go! Ó, tem até lançamentozinho no Estado do Dragão 126 anos? New Ballas Quem que é? Encontramos-vos Em nosso lugar Em diferentes cidades Ó, o Cacilhas, Beb Olha aqui um botinete Dá de ter cansado mesmo, Alex Oh, a camiseta nova Camisola New Ballas Ah, nem mostrou Tá, assim que já não mostrou muito no vídeo Mas depois eu vou entrar aqui no Instagram pra gente olhar melhor a camisa Agora vamos ver o videozinho do Benfica E depois eu entro também Caso não mostre muito A gente entra aí no Instagram do Benfica também Pra gente dar uma conferida melhor nos uniformes Não mudou muita coisa pelo que eu vi do Porto, né? Mudou mais a parte da ombreira aqui, né? O ombro Mas ficou diferente, ficou bonito Agora vamos ver também a do vídeo do Benfica aqui no canal oficial do Benfica E... Go! Nossa, tá alto, calma Um é New Ballas e o outro é Adidas As fabricantes, né? Olha os jovens É, tá mostrando mais a camisa, né? Ô, louco, charminho Pegou a garotada, né? Pra fazer propaganda Ah, a ideia é qual? A segunda camisa ou a alternativa? Agora eu não sei Eu acho que é a segunda, né? Acho que ainda o Benfica não lançou a alternativa que é a terceira, né? Eu acho Ô, louco, os meninos é garoto propaganda, né? Olha lá Acabou? Acabou Os dois vídeos são curtos, são só vídeos de propaganda pra apresentar os uniformes novos aí Da próxima temporada Cara, o que que eu notei ali de diferente no início ali do... No uniforme do Benfica também Foi o risquinho da Adidas, né? E a gola também A gola do uniforme do Porto também mudou, pelo visto Né? Agora os riscos da Adidas estão aqui embaixo Eu particularmente, falando a minha humilde opinião Eu prefiro os riscos da Adidas aqui em cima Eu acho mais bonito Minha opinião Mas não que é que isso seja feio, né? Debaixo do subaqueira Mas eu acho mais bonito no ombro Os riscos, né? Mas tudo bem Bom, galera Agora eu vou entrar no Instagram dos dois clubes Pra gente olhar melhor o uniforme E ver um pouco a diferença Eu não sei se eu pesquiso do ano passado Pra gente notar um pouco a diferença Eu vou tentar chutar as coisas que eu notei de diferença Sem olhar o modelo antigo, tá? Mas eu vou entrar aqui Primeiro eu entrei no Instagram aqui do Porto Já tava mostrando a nova camisa alternativa Que é a terceira Olha isso daqui, cara Eu não sou torcedor de nenhum dos clubes, tá? Lembrando a vocês Mas, cara Que camisa linda, velho Olha o Porto New Balance Manda um pra nós aí Cara, é muito linda De verdade mesmo Caraca, mano Tipo A principal do Porto Que é essa aqui Deixa eu ver qual foto tá melhor Aqui, ó Do Pepe Do Pepezinho A principal camisa do Porto é linda também Porém É uma camisa tradicional A gente já sabe mais ou menos Como que vai ficar Não muda muito de um ano pro outro Claro que muda alguns detalhes Que nem desse ano aqui A parte do ombro aqui, ó Inteira fechada em azul, né? As manguinhas aqui também mudou A gola mudou também Então, assim Só que o padrão Que é os riscos, assim A azul É o mesmo Então, é linda Só que Geralmente não muda muito Quando eu lanço Uma camiseta mais diferenciada Eu, cara Fico com a mesma vontade de se ter Então, cara Apesar de estar bonita a primeira Eu me apaixonei por essa aqui A alternativa Eu não sei se é a camisa 2 Ou a terceira Tá vendo aqui os comentários da foto? Ah, é verdade O André Pereira aqui, ó Tá com Escolar, ó Não é Não parece de verdade ali, né? Parece ser colado, ó O rosto Eu não tinha visto Mas a galera não curtiu muito, não Bom, eu particularmente curti, tá? A galera não curtiu, pelo visto Eu vou me xingar aqui nos comentários Agora vamos entrar aqui no Instagram do Benfica Pra gente olhar agora a camisa lá do Benfica Ó, essa daqui era a camisa antiga do Benfica Do ano passado Eu acho muito linda os uniformes da Adidas Que tem o risco em cima, cara Eu acho muito bonito mesmo Esse daqui é o antigo E o novo tá aqui pra baixo Vamos achar E esse daqui é o novo uniforme, né? Do Benfica, ó Dá pra ver que a gola agora é inteira branca Redonda, né? Não tem aquela aberturazinha E também a manga é branca E a parte de baixo aqui do Subaqueira É onde foi as listras Da Adidas Comentem aí qual que vocês preferem A lista aqui em cima Ou aqui embaixo Eu particularmente prefiro em cima Mas eu quero saber a opinião de vocês Então comentem aí Então é isso, cara Curti demais os uniformes Cara, não muda muita coisa De um ano pro outro É muito raro Quando uma equipe Transforma muito radicalmente Seu uniforme principal De um ano pro outro Porque Dá medo da galera não curtir, né? De não ter uma aceitação muito boa Que nem o Barcelona mudou radicalmente O uniforme este ano Fazendo quadradinho Igual da Croácia E muita gente tá zoando Muita gente curtiu Mas muita gente também não curtiu E tá zoando Que eles imitaram a Croácia Então assim É meio perigoso Você fazer uma transformação radical No seu uniforme Principal Principalmente, né? O principal, né? Principalmente Então é muito perigoso Fazer essa transformação Porque as vezes a galera não curte O torcedor não curte Não vende E aí vai perder um ano De venda de camisa Então assim Eles não mudam muito Mas também depende Da Mas também depende Da fabricadora Tipo Do Benfica Adidas E do Porta New Balance Então depende também deles Com o projeto aí da camisa Eu curti Eu praticamente curti as duas Eu curti mais a terceira Do Porto Eu também curti As daqui do Benfica A cinza Eu não sei se é o uniforme 2 Ou se é o uniforme alternativo O terceiro também Mas deixa eu ver se eu acho Aqui no Instagram deles Cara, agora eu não sei Se vocês são muito cegos Se eu realmente não encontrei Cara, eu não encontrei Nenhuma foto aqui no Instagram Pelo menos Mostrando aquele uniforme cinza Do Benfica Que eu achei muito bonito Cinza com vermelho Mas pra mim Eu curti mais esse cinza e vermelho Do Benfica E do Porto Aquele uniforme terceiro Porque são diferenciados, tá? Mas o principal dos dois Estão muito bonitos mesmo Lembrando que eu não estou fazendo Aqui do Sport Porque eles ainda não lançaram nada Pelo menos até a data desse vídeo Não lançaram nada As vezes hoje Quando eu postar esse vídeo Mais à tarde Mais à noite A galera lance algum uniforme E a galera vai me xingar Falando que eu não vou reagir Mas no momento Que eu estou gravando esse vídeo O Sport não lançou nada Sobre o uniforme novo, tá? Por isso que eu não estou trazendo aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Me siga no Instagram Na descrição E até para os vídeos E tchau!